Ação 3, qualidade de vida e o aumento da produtividade do seu time, que é o que a gente já falou. Vou dar um exemplo dessa questão da produtividade. No checkout, doutora Janaína, se eu estiver ainda aí, se eu estiver errado, por favor, a senhora me corrija, existe uma lei chamada NR17, é uma lei da segurança do trabalho que envolve o checkout. E aí tem um monte de normazinho ali, NR17, pode notar e você vai ler lá. Uma delas é, sabe o monitor principal? Ele tem que ficar errado para o cliente e não para o operador. Muito de boa, quem aqui já sentou no checkout para trabalhar, para operar o caixa? A gente vai em todos, né? Tudo tem um início, né? E vem cá, estou sentado, leitor aqui, produto passando. O que está acontecendo com o meu pescoço aqui? Movimento repetitivo, né? Eu vou ter problema. E sabe o que acontece? Uma jornada de 8 horas, às vezes dobra, né? Inclusive, em ocasiões. Você acha mesmo que eu vou olhar para o monitor? Tu acha mesmo que eu vou ficar 16, 8 horas por dia olhando se o produto registrou ou não? Fez barulho, não quer dizer nada. Você pode ter passado lá o leitor e ele não entendeu o código de barras e você passou o produto de graça. Além disso, né? Você está precisando da produtividade do seu time, você vai colocar o quê? Um teclado reduzido, com um visor, pelo menos. É um tecladinho de 44 teclas, tem um visorzinho. Tudo que passa no monitor, passa ali. Ela está de frente. Então, ela passou. Inclusive, você pode cobrar o seu time. Como é que você quer cobrar o seu time se você não dá condições de trabalho para ele? Você precisa dar condições de trabalho para o seu time. Você cobra, né? Eu vejo aqui muita gente, ah, eu tenho dificuldade com o time, dificuldade com o time. Você cobra, cobra, cobra. Não dá condições de trabalho também para ele executar o serviço. O repositor, ele vai lá e coloca o produto na gôndola. Se você der um coletor de dados para ele, uma das funções de muitas que um coletor de dados tem, que não é só para fazer balança e receber mercadoria, é justamente quando ele estiver lá colocando o produto repondo na gôndola, ele pode pegar o celular ou o coletor de dados, bipar e ver se o produto bate com o que está na gôndola. E a etiqueta, por exemplo, ela tem que ter o quê? A data que foi impressa. E ele vai nivelar. Entendeu? Aí você fala, estou com um produto com, minha etiqueta de gôndola está errada lá. Processo, que a tecnologia resolve. A dor do Ney. Ok? Então, a minha missão, eu fui de encontro a eles e pegar o que eles precisam, todos os mentores precisam, o que a tecnologia pode fazer para melhorar a produtividade. Atenção dono de supermercado, está passando na sua tela o carro do Bootstrap. A maior imersão para donos de supermercados no Brasil vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de abril em São Paulo. E você não pode ficar de fora. Corra e garanta sua presença. É a maior imersão para donos de supermercados do Brasil nos dias 14, 15 e 16 de abril em São Paulo.